Saudades é uma coisa que não cabe no peito, rapaz. Ô, saudade que eu estava do Clube Selection, mano. Que saudade, rapaziada. Se você quiser saber quem é que veio, depois da vinheta a gente vai saber tudo sobre os Clube Selection. Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você anda aqui no meu canal, seja bem-vindo, meu querido. Para quem já é, meu inscrito, meu parceiro, toca aqui. Vocês são top demais, rapaziada. Mano, eu queria parabenizar vocês. Vocês são tops demais, galera. Galera, ontem, né? Foi ontem, ontem de ontem? Não sei, o último vídeo do nosso canal. Cara, eu postei um vídeo aí, cara. Vocês conseguiram bater 1.700 likes em um dia só. Nossa senhora. Aí vocês me matam do coração. Muito obrigado mesmo, galera. Vocês estão me ajudando muito. Mano, então vamos continuar batendo essa meta. Hoje eu não quero muito, não. Se a gente conseguir bater 1.500 likes, eu já fico feliz, tá ligado? Mano, 1.700 likes foi muita coisa, cara. Muito obrigado mesmo de coração. Toda a galera que está se inscrevendo aí, está ajudando a gente. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo, galera. De coração mesmo. Vocês são top demais. Que inscritos tops que vocês são, hein? Bom, galera, vamos falar dos clubes selection. Bora lá, então. E o que eu vou fazer hoje, hein, rapaziada? É o seguinte. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui na rapaziada, beleza? Só que hoje eu vou inverter, tá ligado? Enquanto a gente estiver falando sobre os clubes selection, os jogadores aí, a gente vai direto para aquele aplicativo lá que a gente vê a evolução dos jogadores, né? O over máximo que eles podem chegar. E aí depois a gente vai para a box tentar tirar eles aí, beleza? Eu sempre fazia isso no final. Mas é sempre bom a gente ver antes qual jogador compensa a gente estar tirando aí, beleza, rapaziada? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nas novidades, ver a caixa de entrada, ver o que veio. E depois a gente vai direto para o Pass Hub, que é o aplicativo. Se vocês também quiserem saber qual aplicativo que é, qual que eu estou falando, vou deixar aqui na descrição para vocês estarem baixando ele aí, beleza, rapaziada? Um aplicativo bem top para vocês verem o overall dos jogadores. Vamos lá, então, rapaziada. Vamos lá ver. Bom, a primeira coisa que eu reparei aqui na caixa de entrada, rapaziada, foi aqui, ó. Atualizações, muito legal. Atualização sobre jogadores em destaques. Temos o prazer de anunciar os lançamentos regulares de jogadores em destaques, né? Que voltaram aí, dia 18 do 5, muito legal. Putz, eu estava com muita saudade, hein, galera? Muitas saudades aí dos jogadores em destaques, cara. Pedimos as sinceras desculpas por qualquer inconveniência e agradecemos pelo apoio. É, mas poderia pelo menos dar uma 100 moedinhas no MyClub, né, rapaziada? Pô, Konami. Tá certo que você deu 2.400, mas, pô, mais 100, pô. Deixa de ser mão de vaca, mano. Mas muito legal, rapaziada. Já tá bom, né? Não podemos reclamar muito. Então, temos aqui Juventus e Arsenal aqui no E-Football. Na verdade, é o... como é que chama? O Match Day, né, rapaziada? Match Day, grande Match Day. Daqui a pouco eu vou estar finalizando essa bagaça aqui, muito top. Ah, e lembrando também, rapaziada, as lives agora vai ser todos os domingos, às 10 horas da noite, tá? Eu ia... eu vou parar de fazer lives durante a semana porque não compensa, rapaziada. Não compensa estar fazendo lives durante a semana. Compensa mais fazer no domingo mesmo, um dia, um domingo no mês. Quer dizer, todos os domingos, na verdade. E, mano, eu acho que compensa mais fazer no domingo. Durante a semana não compensa fazer live, beleza? Show demais. Então, temos aqui Hayken, Abameyang. Mano, tem muitos jogadores top aqui, hein, galera? Tem muitos jogadores top aqui, mano. Gostei. Dele Alli? Quem que é esse aqui, não? Quem que é esse Moreno aqui, mano? Não dá pra ver, não dá pra clicar. Mas, bom, a gente vai ver isso aqui, rapaziada. Vamos lá. Bom, por enquanto, isso daqui são as novidades que tem, né? Clube Selection. Então, temos aqui do Arsenal e também do Tottenham. Muito top. Vamos lá ver o Match Day. Então, temos aqui o Match Day, né? O FFootball. Muito top. O FFootball Open, né? Na verdade, estamos aqui. Então, muito legal. Temos aqui... Deixa eu ver quantos clubes. Vixe, tem clube pra caramba aqui, cara. Eu jogo com o Barcelona, que é o clube que eu mais jogo. Muito bacana. Muito legal. Não teve muita, muita novidade. Deixa eu ver se ficou em dobro aqui ainda, rapaziada. Vamos ver se ficou em dobro aqui. É... Não. Voltou ao normal. Voltou ao normal mesmo. Antes era 50 moedas... É... 25... Era 50 mil GP. E agora voltou para as 25 mil GP. Muito legal. Agora, galera. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai vir aqui, ó. Então, a gente já sabe, né? Que veio aí já... É... Tottenham e também Arsenal. Muito legal. A gente já vai abrir. E também essa Box Draw aqui, que tá muito top com o Cristiano Ronaldo e Messi, cara. Muito legal mesmo. Gostei pra caramba, velho. Mano, acho que foi o melhor Box Draw que teve aí, né? Tirando o... Quando não tem Legends. Pra falar a verdade, faz muito tempo que não vem Legends com GP. Mas gostei pra caramba. Curti, cara. Uma das melhores aí. A gente vai estar abrindo isso aqui também. Então, vamos lá para o Pass Hub? Então, bora lá, meus negros. Então, estamos aqui, rapaziada. No Pass Hub. Se vocês quiserem esse aplicativo, eu vou deixar aqui na descrição. Aplicativo muito legal aí pra vocês estar vendo aí qual... O viral máximo que esses jogadores podem chegar, tá? Então, vamos direto aqui no Tottenham, né, cara? Que os jogadores, eu acho que vocês querem ver. Então, temos aqui... Mano, desses aqui, vamos ver quem realmente compensa tirar, né, mano? Ahn... O Ken compensa. 97 no ataque. O Sanches também, zagueiro, chega no 97. Caramba, mano. Olha esse cara aqui, velho. Esqueci o nome desse cara aqui. Não vou tentar falar o nome dele mais. Caraca, mano. Dele Ari, chega no 96. Maluco. Meu amigo. Vários jogadores aqui do Tottenham compensam, hein, mano? O Lurris, mano. O Lurris ficou meio desapontado. Achei que ele chegava no pelo menos no 95, mano. Mas, caraca, velho. Ó, o zagueiro aqui, então, compensa. Esse zagueiro compensa. Esse meio campo aqui compensa. 97. O Hale, quem compensa muito. Mano, que da hora, rapaziada. Que da hora, da hora, da hora, da hora mesmo, mano. Muito bom. Então, vamos ver agora. Estamos aqui no Arsenal, né, rapaziada? Vamos ver quem compensa. O Ozzy aqui compensa. Chega a 95. Abameyang chegando a 97. Muito top. Cara, parando pra pensar, o do Tottenham compensa bem mais, hein, cara? Eu tava pensando em abrir do Arsenal, mas parece que do Tottenham compensa muito mais. O Pepe chega a 96. Muito legal. Deixa eu ver qual... Ah, ele chega a 97, né, do Abameyang, né, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Especificações. Especificações. Ah, tá bom. Abameyang tá ligado aquele... Todo mundo sabe que ele corre pra caramba, né, mano? Normal. Caramba, velho. Então compensa muito mais abrir do Tottenham, né, mano? Então, vamos voltar lá no Tottenham pra gente ver os jogadores. E ver, mano, se a gente consegue tirar um deles aí, velho. É, realmente, galera. Realmente, do Tottenham que eu tava vendo aqui compensa muito mais os do Tottenham. Então, mano, vamos dar prioridade aos do Tottenham, né? Vamos dar prioridade no Tottenham e vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tirar esses jogadores aí, rapaziada. Bora lá pro Clube Selection. Então, muito bem, meus negros. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa aqui. Primeiramente, vou dar um giro aqui nessa box aqui, porque essa box aqui tá interessantíssima, hein, rapaziada. Gostei. Gostei de verdade mesmo, mano. Vamos ver se a gente consegue tirar aqui pelo menos um outro queixando o Ronaldo ou o Messi. É muito difícil vir, né, mano? Mas se vier também, a gente vai ficar muito, muito feliz, mano. Caraca, tem vários jogadores bons aqui, velho. Meu amigo, Konami, dessa vez, tá de parabéns, mano. Tá de parabéns. O Everton Cebolinha também, muito bom. Jogadores aqui de qualidades, hein, rapaziada. Então, vamos lá, sem enrolação. Vamos contratar, então, rapaziada. Vamos lá. Vamos gastar nossas 25 mil GP. A gente consegue ter uma coisa boa aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, neném. Olha lá, hein. Da Inglaterra. Eita, rapaz. Quem será? Olha lá, preta. Será que é o Pogbon? Não é. É do Arsenal, né, não. Do Manchester United. Quem será esse morena aí, ó. Primeiro bolinha preto já veio, hein. Gostei. Olha aí, mano. Da hora. E veio um brasileiro aqui também. Caramba, zagueiraça, hein. Do Manchester United, mano. Agora sim, rapaziada. Agora é a hora da verdade. Então, vou dar prioridade aqui do Tottenham. Porque realmente é o que nos interessa. E que vim aqui, por exemplo, o Harry Kane. Que eu não tenho ele de destaque ainda. Pra mim, tava bom. E que mais aqui, cara? E esse zagueiro aqui, pra mim, também tava bom, hein, mano. Tava bom demais. O Sanches. Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue essa rapaziada aí. Bora lá. Música de suspense. Agora tem que vir, rapaziada. Vamos lá, Konami. Não decepciona o Papai Negrete, hein. Não decepciona o Papai Negrete. Ai, ai, ai. Meu Deus. Olha lá, hein. Vem camiseta 10. Vem camisa 10. Harry Kane. Harry Kane. Eita, é o zagueiro. Será que é o zagueiro? 24. Eu não sei quem que é o 24. Nossa, mano. Tamanho do beijo. Parece eu, mano. Será que é ele, mano? Não sei se é ele, mano. Ah, lateral direita. Mas tá bom. Aurier. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos dar uma olhada nele aqui. Caraca, mano. Lateral direita. Esse aqui deve ser monstro, hein, velho. Deve ter um jogo de corpo, meu amigo. O tamanho do moreno, mano. Olha o tamanho do moreno, neném. Você é louco. É. É. Dá, dá, dá. Você é louco. Vamos dar mais um giro. Vamos dar mais um giro lá na box, rapaziada. Pra gente dar aquela quebrada monstra. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tirar mais um jogador bola preta. Vamos lá, neném. Será que vem o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo? Eita, rapaz. Será que o Negrati tem sorte? Ixi, mano. Que isso? Do Bayern de Monique? Uh, 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 garoto. O que será? A Laba? Será? Não. Ah, é o Thiago, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, cara. Tô gostando pra caramba, mano. Aí, ó. Três bolas pretas já, hein, rapaziada. Caraca, moleque. Gostei pra caramba. Muito bom, muito bom, neném. Que isso, pai. Vamos lá, então. Vamos dar de novo aqui mais um girinho aqui. Deixa eu dar aquela famosa penteada, né. No how we can. Dá aquela namoradinha no how we can. Vem, neném. Vem, neném. Vem que eu tô te querendo. Olha só, mano. Esse cara aqui é um monstro, hein. Olha só, velho. Finalização 98. É, chutar e gol. Pronto. Acabou. Vamos lá, então. Vamos contratar. Vem que vem, neném. Vamos lá, tio. Vamos lá, tio. Vem. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem. Vai. Eita, rapaz. Eita. Ah, camisa 8 já não é. Quem será? Hum... Mas tá bom, tá bom. Não vamos reclamar. Vamos ver quem é. Quem que é? Quem que é? Ah, é o Dick Wink, né, cara? É o Dick Wink. Winks. Tá bom. Volante. 23 anos. Tá bom. Vamos ver aqui. Por enquanto, só veio só o que a gente não quer, né? Vamos lá. Mais um giro lá na box. Será que vai vir mais um bola preta, rapaziada? Será? Será que vem? Vem da Espanha. Vem da Espanha ou da Itália? Da Espanha ou da Itália? Meu Deus do céu. Eu já sei que vai vir merda. Haha. Eita, rapaz. Ô, louco. Calma aí. É o Cebolinha. Será? Será? Ah! Moleque! Boa! Ceboleixa. Eita, mano. Caraca, que mitada, rapaz. Caraca, tiramos o Cebolinha, neném. Que isso, velho. Caraca. Mano, estamos mitando hoje, hein, mano. Quando não vem bola preta, vem jogadores bons pra gente aí, mano. Cê é louco, mano. Que mitada monstra. Vamos lá, mais um giro no Tottenham. Meu amigo, tem que vir o Harry Kane agora, hein, rapaziada. Agora tem que vir o Harry Kane. Vamos lá, neném. Vamos lá, neném. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Vem, Harry Kane. Vem. Vem, vem. Ou vem o zagueiro. Vamos lá. É agora. É agora. Olho no lance. Baixamos o espírito do JL. Depois eu vou mandar uma mensagem pra ele. Que desse jeito não dá, né, rapaziada. Que isso, mano. Que isso, JL. Ô, que isso, Konami. Que isso, JL. Mano. Abaixou o espírito do JL no nosso canal, cara. Que isso, neném. Vem aí o Loris, rapaziada. É bom, é bom. Meu Deus do céu, cara. Bom. Vamos lá, vamos dar mais um giro aqui. Na box. Pra gente finalizar logo essa bagaça. Ai, neném. Poxa vida. Queria tanto Harry Kane. Último girinho. Vamos lá. Da Itália. Da França. Olha lá, hein. E bola prata, né. Eu tava mais do que esperado. Mais do que esperado. Vamos ver. Três bolas prata. Lixo. Bosta demais. Galera, vamos fazer o seguinte, mano. Se a gente conseguir bater aqui 1.500 likes, ainda hoje eu vou abrir esse Clube Selection aqui do Arsenal, beleza, rapaziada? Mano, não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza, rapaziada? Tamo junto? Então é nóis, neném. Espero vocês aí nos comentários. Deixa muito like e siga a gente nas redes sociais. Facebook e Instagram aqui na descrição. Tamo junto, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. Falou. Fui. Fui.